E agora vamos falar do futebol. O Atlético derrotou o Palmeiras fora de casa e é o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Em Barueri, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar diante do Atlético, mas Bento defende a cobrança de pênalti de Veiga. Chance que Pablo não desperdiçou. Na cobrança de falta, 1 a 0 para o Furacão. Na etapa final, Cuejo recebe de Nicão e cruza, mas Gustavo Gomes faz contra. Final, Furacão líder do Brasileirão com 13 pontos 2, Palmeiras 0. Pela Série B, o Coritiba perdeu para o Havaí jogando em Florianópolis. 1 a 0. Foi a segunda derrota seguida do Alve Verde, que ocupa a 13ª posição com 4 pontos. Já o operário é o quinto. Com transmissão da Band Paraná, o Fantasma ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Na cobrança, bola aberta, o desvio, vai entrando! É rede! Gol! Operário! Pela segundona do Paranaense, mais uma vez a torcida paranista deu show. 24 mil pessoas no Couto Pereira viram a vitória do Tricolor, em cima do Apucarana, 3 a 0. Com duas vitórias, o Paranaclube é o segundo na tabela, com seis pontos. Busaremos! . .